Tama, câmera, toma, 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 Então, ei, gente, entende, tá ainda velho, e PES Você pode até copiar, mas igual, jamais Diem Digital Silva, original Instagram, é safadinha, no Twitter, é mais aí Gosta vídeo rebolando, de calcinha, quase amil Vai se se fazer de louca, o Cria vai dar-lhe o papo Mas se se fazer de louca, o menor que vai dar Equipe os malvadão, de cristal e o granite do sul Mas se o que vai que falou, senta-se a minha menina E o amor que vai ser, senta-se a vontade Se não quer, não dê espaço Tchau, obrigada Tchau, obrigada Se não senta-se a vontade Se não quer, não dê espaço Tchau, obrigada Tchau, obrigada Querem encrencar? Vem com os Encrenqueiros Clã Copia não, Jaguara Ei, gente, gente Tatanael E aí, porta fé ou não? Eu sou 051, frente do sul é muita bala Se tenta tomar de papo Não encosta na meca Vou conhecer o laudatista Mas não o envolvidão Sou menor, cada boca A frente de prazo de bom se vê no lugar E aí, dos enriquecão Pôs o céu no meu platão E a BTR e a BTR, o céu no meu platão E aí, dos enriquecão Pôs o céu no meu platão E a BTR e a BTR, o céu no meu platão Já vinte e uma, tô na pista, segurando meu ferrão A carga carregada, mata mais de um alemão Se eles tentarem, já é mentira, nós tem muita munição Vou e fica esperando com o uísque e com o balão E aí, 10 a Jericó, vou estrear no meu plantão E a PT e a 40, vou estrear no meu plantão E aí, 10 a Jericó, vou estrear no meu plantão E a PT e a 40, vou estrear no meu plantão E aí, 10 a Jericó, vou estrear no meu plantão